Fala pessoal, eu vou ensinar hoje a tocar a música pronta pra atrair É o seguinte, ela é um pouco mais complicada, mas dá pra tocar Começou em sol sustenido menor Vai prolongar o sol sustenido bastante, vai falar bastante palavras Só no sol sustenido aqui Pensa o sol sustenido como se fosse um mi menor Aqui, bem na frente aqui Coloca esse dedo como pestana E vai arredando pra frente, ó Uma, duas, três, quatro Quando chega no quatro você deixa aqui Cruza esse dedo aqui E deixa só esses dois aqui em cima E as duas logo abaixo da corda mais grossa E vai prolongar só a corda sol Você aprontando, eu te perdoando Qualquer jeito você bater no seu violão aí, ó Não importa se você tá batendo pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro Você tá fazendo Você aprontando, eu te perdoando Ou você tá fazendo Você aprontando, eu te perdoando Não importa o jeito que você tá fazendo com essa mão O que importa é você tá fazendo a nota correta Aqui, com a mão esquerda Porque a mão direita aqui vai ser automático Você vai levar a música automaticamente Com a mão direita Quando você tiver pegado A sincronia com a mão esquerda Beleza? Aqui, ó E aí vai cantar essa frase, ó No sol menor aqui, ó Sustênido menor Você aprontando, eu te perdoando Foi enchendo minha paciência Beleza? Vou se aprontando, eu te perdoando Vou enchendo minha paciência Até que transbordou Larguei de Deixa o silêncio pra poder Entrar no tempo certo aqui da música Sem tocar, ó Até que transbordou Larguei de Quando eu vou falar Mão, você vai pra dó Sustênido menor Você tá aqui em cima, né? Esse dedo que tava cruzado Você vai descer ele lá embaixo Na corda si E os outros dois Você vai pôr um pouco abaixo Uma corda abaixo só Esses dois coladinhos Um no outro Dó sustênido menor, beleza? Você tá em sol sustênido menor Aí você vai pra dó sustênido menor Beleza? Vamos lá Você aprontando, eu te perdoando Foi enchendo minha paciência Até que transbordou Até que transbordou Larguei de Mão Quando fala mão É aqui no Dó sustênido menor Mão Não vou Vamos lá Eu te perdoando Foi enchendo minha paciência Até que transbordou Larguei de Mão Não vou Não vou sobrar mais não Mi maior É que o seu caso Infelizmente não tem solução No seu caso Infelizmente não tem solução É uma notinha mais difícil Não vou sobrar mais não Mi maior O seu caso Não tem solução Na corda Ré Aqui Você vai pôr esse dedo Na corda Si Você vai pôr esse dedo Tá vendo? Na corda Sol Você vai pôr esse dedo E na corda Mi Você vai pôr esse dedo E vai fazer Esse acorde Beleza? Ré com sétima Beleza? Vamos lá 5, 6, 7, 8 Você aprontando Eu te perdoando Foi enchendo minha paciência Até que transbordou Larguei de mão Não vou sobrar mais não É que o seu caso Infelizmente não tem solução Tá vendo? Seu caso Infelizmente não tem solução Essa notinha esquisita aqui É difícil fazer? É Mas com muita pele Já vai Agora não precisa Em vez de você voltar No Sol sustenido menor Você vai voltar Em Dó sustenido menor Você tá aqui Seu caso não tem solução Tá ok? Agora não precisa Agora não precisa Atuar na minha frente Saia discurso Pra contar Mentira Mentira Sol sustenido menor Vamos lá Agora não precisa Dó sustenido menor Atuar na minha frente Saia discurso Pra contar Mentira Sol sustenido menor Beleza? O seu caso Não tem solução Tá aqui Preparou? Agora não precisa Atuar na minha frente Saia discurso Pra contar Mentira Preparar Não vou mais me importar Já tomei coragem Você fez o favor De me preparar Agora no refrão Tô pronto pra atrair Você vai fazer Uma Vamos dizer assim Uma melodia diferente Do começo Que o começo ficou Bem dramático Bem escondido aqui Aí agora você vai Pôr um Si maior Pra poder quebrar Esse climão E pôr um clima mais Pra cima na música Ó Si maior Cruzou esses dedinhos aqui Pôs esses dois dedos aqui Juntinho aqui Nas cordas do meio Ó Si maior Tô pronto pra atrair Joguei fora a vergonha Que eu tinha na cara Vou sair por aí Sol sustenido menor E na primeira boca Eu vou fazer parada Sol sustenido menor Não vai ser na sua frente Você não vai saber com quem Dó sustenido menor Mi maior E faz a notinha Fica Beleza? Tô pronto pra atrair Joguei fora a vergonha Que eu tinha na cara Vou sair por aí E na primeira boca Vou fazer parada Sol sustenido menor Sol sustenido menor Não vai ser na sua frente Você não vai saber com quem Dó sustenido menor Dó sustenido menor Frente cê não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém Mi maior Aprenda como eu aprendi a dividir alguém E foi pra notinha esquisita Tô pronto pra atrair Tô pronto pra atrair Joguei fora a vergonha Que eu tinha na cara Vou sair por aí Na primeira boca Eu vou fazer parada Não vai ser na sua frente Cê não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi A dividir alguém E me divide também Beleza? Conclui no sol sustenido menor A música Beleza? Porque o tom é sol sustenido menor Entende isso? O tom é geralmente a nota que Descansa Em que a música descansa Em que a música acaba Em que tem uma sensação de alívio Entendeu? Na música não tem tensão É uma parte mais tranquila Mais serena da música Ó Também Acabou Tá vendo? Ó Cinco, seis, sete, oito No começo Sol sustenido menor Você aprontando Eu te perdoando Vou enchendo minha paciência Até que transbordou Larguei de mão Dó Sem menor Menor Até que transbordou Larguei de mão Não vou sobrar mais não É que o seu caso Infelizmente não tem solução Agora não precisa Ensaio discurso pra contar mentiras Não vou mais me importar Já tomei coragem Você fez o favor de me preparar E aqui ó Atua na minha frente Saia discurso pra contar mentiras Não vou mais me importar Não vou mais me importar Já tomei coragem Você fez o favor de me preparar Refrão Sim maior Tô pronto pra trair Joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí Na primeira boca Vou fazer parada Não vai ser na sua frente Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi A dividir alguém Tô pronto pra trair Joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí Na primeira boca eu vou fazer parada Não vai ser na sua frente Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi A dividir alguém E me dividir também Somente isso Muito obrigado